A Paixão de Cristo foi ensinada ontem na Praça da Catedral aqui em Maringá E centenas de pessoas acompanharam a apresentação Maquiagem, figurino, acessórios, tudo precisa estar perfeito O diretor artístico faz questão de cuidar dos últimos ajustes Deus está nos detalhes Então o jeito certo de dobrar a túnica do romano, por exemplo, do oficial romano Ah, Selma, a grande multidão não vai saber Não, mas eu sei Tudo pronto, começa a encenação de uma das histórias mais contadas do mundo A Paixão de Cristo, Vida, Morte e Ressurreição Momentos importantes são retratados, como a Santa Ceia com os Apóstolos Alguns dos milagres feitos pelo Filho de Deus O mal representado na última tentação no Jardim do Sêmani Mas também o juro enviado para confortar Jesus no momento de aflição O espetáculo é encenado em Maringá há 20 anos Começou em uma paróquia para poucas pessoas E veio em 2003 aqui na Praça da Catedral São cerca de 300 pessoas envolvidas Entre atores, técnicos, ajudantes de palco É um teatro, mas pode ser parado com uma dança Precisa ter sincronia no palco e também bastidores Para que o barco carregando Jesus e os discípulos deslize pelo cenário São necessários alguns braços empurrando a estrutura de madeira Na coxia, por uma televisão, os atores que fazem a multidão assistem Enquanto aguardam o momento de entrar em cena E quando o foco está em uma parte do palco A equipe recolhe um e prepara o próximo cenário É tudo cronometrado A gente tem até um combinado com os atores Não tire nada do lugar Pode ser um paninho, pode ser um cálice, o que for Não tira do lugar Porque a gente sabe que naquele momento vai precisar daquilo E assim a peça caminha para o momento mais marcante e doloroso A condenação e o sofrimento até a morte na cruz E a movimentação aqui nos bastidores realmente não para Agora cerca de 10 pessoas são responsáveis por preparar Jesus Para o capítulo mais esperado dessa história Somente depois que as mãos tiram as marcas das feridas E aos poucos devolvem o verdadeiro semblante de Jesus Lá no palco acontece a ressurreição O nosso intuito aqui é evangelizar É levar Jesus no coração das pessoas A esperança é a grande mensagem desse nosso chato Que emoção, tô arrepiado, hein? Se você não acompanhou ontem, amanhã 8 horas da noite ali na Praça da Catedral Tem a segunda apresentação da Sessão da Paixão de Cristo Transcrição e Legendas por Quintal A pixels de Cristo Tchau!